Agora, o iniciante, porque tem muita gente que assim, ai, agora não vão investir, meu Deus, sempre acontece isso, veio, né, a crise de pandemia, ah, não vou investir, tem que esperar. Ah, não sei o que, vou investir, mas eu vou esperar. E agora, o iniciante, como é que faz, aonde que ele deve investir? Quais ações que você acha que, pô, acho que o iniciante tem que ir por esse caminho, agora, mesmo com toda essa turbulência? Não, a primeira coisa que o iniciante tem que fazer é oração pra dar merda, né, que aí fica parado, brincadeira. É, brincadeira, mas nem tanto. É, a primeira coisa, assim, acho que é lembrar aqui, né, se você pega todos os estudos de mercado, quase todos, assim, você pega desde o Jeremi Saigo e tal, os caras tudo que manjam dessas coisas, fazem os estudos ali, todos os números mostram que quanto mais tempo você passa fora do mercado, mais dinheiro você perde, né, então, tá posicionado no mercado, mesmo durante as piores crises, é melhor do que não tá posicionado no longo prazo, quando você vai olhar. Então, se você tá sempre investindo, acaba sendo melhor do que ter dinheiro ali mesmo, em espécie, então, você tá ali posicionado no mercado. Acho que se você ficar esperando, né, a melhor hora pra você investir, você vai sempre se ferrar, porque imagina, dentro de uma janela de tempo, a gente fala de investimento de longo prazo, né, vocês também. Então, olha só, imagina alguém que tem 30 anos agora, se a pessoa vai viver até uns 70, pelo menos, então, ela tem 40 anos de investimento. Se ela fizer um aporte por mês, 480 aportes. Qual vai ser a relevância de um aporte dentro de 480 aportes, ou de 10 que seja que ela fizer num momento específico ali e tal? Não vai mudar nada, você vai ter que investir todo mês, não tem muito o que fazer. Se você ficar esperando demais pra se posicionar, provavelmente você nunca vai se posicionar, porque é raro que não tem nada. Mas e pro iniciante, quais setores que você, Raul, né, que tem muita gente aqui que já investe, mas tem muita gente que quer começar na bolsa, e é possível. A gente tira essa crença de que não é possível, porque você, meu amor, com 50, 100 reais, você vai começar a ser sócio de grandes empresas. Agora, para o iniciante, quais setores que você, Raul, fala, poxa, eu acho que esse aqui é bacana estudar? Ah, eu acho que, para o iniciante, aquilo tudo que ele entende que está presente no dia a dia dele, né? Então, assim, vamos pensar, energia elétrica, setor de saneamento, banco, aquilo tudo que você conhece do dia a dia e que você sabe avaliar. Porque quando você vai avaliar um negócio, sei lá, tecnologia e tal, e que você não entende muito bem do negócio, a chance de você cometer o equívoco é muito grande. Porque ali, quando você lê o relatório de uma empresa, de um banco, você entende, quando ele fala intermediação financeira e tal, você fala, pô, eu consigo saber do que se trata isso aqui, né? Taxas de serviço, tal, o quê? Porque você sabe de onde está vindo o dinheiro dele, fica mais simples de analisar. Eu acho que a gente tem que procurar investir naquilo que a gente consegue compreender. E eu não sei se eu começaria, sabe? Por, ah, sou iniciante, vou começar 100% em bolsa. Acho que não. Começa um pouquinho de renda fixa ali, tanto o CDB legal, pô, você li que está pagando 13,75%, você encontra CDB pagando 17% ao ano. Então, assim, quando você olha aquilo ali, faz sentido. O iniciante vai ali, começa, vai ver o dinheiro subir, né? Bota ali mil reais, chega no fundo, vai falar, caralho, que loucura, ganhei 170 reais e tal. E num CDB de 17, então vai vendo aquilo ali, é juros sobre juros, o negócio vai ficando uma loucura, ganhei mais que isso até. Então, o grande legal para mim das coisas são isso, né? Você aproveitar todas as áreas do mercado financeiro e entender o seu perfil também. Às vezes o cara pode começar um pouquinho em fundo imobiliário, quer gerar uma renda ali. Eu, hoje em dia, dou muita aula lá na UVP para pessoas que já têm acima dos 50 anos. Então, quando você pega um cara de acima dos 50 anos, ele não está querendo mais ficar rico, esperar 20 anos a ação subir de preço, sei lá. Não, ele está querendo dividendo. Então, o cara vai ali e montou uma carteirinha, empresa elétrica, banco, sei lá, uma caralhada de fundo imobiliário. No outro mês, o cara manda mensagem para ser felizão. Pô, tinha uma casa, tinha três casas de aluguel, vendi duas casas lá e tá, pô, tinha 700 mil, agora está gerando uma grana mensal. E funciona muito melhor para aquele cara, né? O cara começa lá 5 mil de renda e, pô, não tem problema com o inquilino, não tem nada. Vou viver de férias, né? E acabou. Então, assim, acho que vai depender do perfil da pessoa. Mas não necessariamente o foco precisa ser o mais agressivo possível em bolsa. Ai, meu Deus, vou ficar rico da noite para o dia. Eu tenho muita agonia desse diálogo que começou a se criar de bolsa de valores. Não sei se também deve ser dessa época, mais ou menos. Mas, porra, o mercado tinha um grupo de doido que fazia trade, louco, stop loss, top sei lá o quê. E um grupo de gente que sonhava com construir um patrimônio para gerar renda. Esse grupo está ficando cada vez menor, né? Agora é um grupo de gente que é doido, não é nem trade, nem sei lá o quê. É um cara que quer comprar um negócio, esperar valorizar para vender lá no sei lá que ano e comprar outro trem. E sai comprando tudo, né? Quer viver disso. O cara tem que mudar para trabalhar no mercado financeiro. Vai trabalhar na B3, vai trabalhar na corretora, muda de mercado, vai ficar vindo número todo dia. Esse é o seu lance. Faz sentido, né? Você ficar... Investir é para ser sem graça. Se estiver divertido, para.